Do quadro Cuidar da Casa Comum de hoje vamos relembrar um crime ambiental que aconteceu aqui em Goiânia há pouco tempo. O inquérito foi concluído, mas o dano ao meio ambiente ainda deve levar um bom tempo para passar. Mais de um ano depois que um grande crime ambiental aconteceu em Goiânia, envolvendo o derramamento de uma substância tóxica em dois dos principais cursos hídricos da cidade, a Delegacia Estadual de Meio Ambiente concluiu um inquérito, que indicia a Prefeitura de Goiânia e o ex-titular da Secretaria Municipal de Obras, Washington Ramalho, por três crimes ambientais. Foram indiciados pelos crimes de poluição culposa, de armazenamento irregular de substância tóxica e perigosa e pela falta de licenciamento ambiental nessa instalação desse empreendimento e no fornecimento desse serviço. O acidente aconteceu em março de 2015, quando o caminhão estourou o cano de alguns tonéis que estavam com uma substância derivada de petróleo, causando o derramamento de mais de 13 mil litros do produto no Ribeirão Anicuns e no Rio Meia Ponte. Apesar da CEMOB e do Corpo de Bombeiros terem agido de imediato, o estrago causado foi muito grande. A investigação identificou que a substância era composta de querosene e cimento asfáltico de petróleo. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos informou que as providências necessárias foram tomadas na época. A delegada confirma que a medida foi eficiente, mas não anula totalmente o dano causado. Houve a retirada do material da superfície, da água e das margens. Então, nós acreditamos que há sim essa substância no fundo dos custos hídricos e que essa substância, pela sua alta persistência na natureza e baixa degradabilidade, além do potencial de bioacumulação em organismos aquáticos, ela está sim ainda causando impacto ambiental e os danos a médio e longo prazo, que nós vamos buscar ter conhecimento. Bom, a gente procurou a Secretaria Municipal de Infraestrutura aqui, enviou uma nota informando que as providências foram tomadas ainda à época do ocorrido, que foi em março do ano passado. Os tonéis de armazenamento de material asfáltico foram retirados. O local agora está desativado. A CINFRA também contratou uma empresa para retirar todo o material derramado no córrego Anicuns e no Rio Meia Ponte. Foi realizada uma análise da água do córrego e ficou constatado que não há mais resíduos na água. Mas será que é assim mesmo? Será que funciona dessa forma? De repente, limpa ali e passou para saber sobre isso? O que representa ao meio ambiente essa situação? Eu converso agora com Aldo Muro, que é professor de Engenharia Ambiental do IFG, que é o Instituto Federal de Goiás. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leira. Boa tarde a todos os espectadores. É um prazer estar aqui novamente. Falando de um tema tão importante e fundamentalmente dentro desse projeto que me relataste agora, do Papa. Isso, o Papa Francisco. Falando da nossa casa. Ele pede para a gente cuidar da casa comum, que é o nosso planeta Terra, né? Porque o que vai ser da gente se a gente não cuidar dessa casa nossa? Vamos ver se nós passamos um pouquinho para o espectador, né? O cuidado que tem que ter com esse bem difuso. A gente viu aqui a reportagem e acompanhou esse dano ambiental ao Rio Meia Ponte e também ao Ribeirão Anicunza. Aí a secretaria fala que limpou, que tá... Como é que funciona isso? Sai rápido assim ainda mais componentes do petróleo? Não, não sai. Uma vez que a ação antrópica é feita, uma vez que tem a contaminação do ambiente, ela não é pontual. A água, ao ar, ela se difunde. Por isso que o meio ambiente é chamado de um bem difuso, né? Ele se difunde por todos os lugares. Nós temos contaminação do solo, nós temos contaminação da fauna local e daquela que se alimenta daqueles elementos, né? Daqueles peixinhos, daqueles bichinhos que estão ali. Nós temos contaminação da flora e nós temos contaminação, sobretudo, do ar. Pelo que eu vi, era o hidrocarboneto, era a querosene, né? Existe um estudo, isso tá até no meu livro, quando você tem uma contaminação do ar, num ponto ao leste dos Estados Unidos, você consegue detectar, em menos de uma hora, a mil quilômetros de distância, aquela substância que foi contaminada. Uma outra coisa que tem que ser feita, nós falávamos de responsabilidade. Quem é o responsável, quem não é, tem que haver uma mudança de cultura na nossa sociedade. Todos são responsáveis pelo crime ambiental. O artigo 2º, da 9.65 e 98, que trata dos crimes ambientais, ela é muito clara nisso. Todos que, de alguma forma, contribuíram para aquele crime. O próprio agente, que praticou o derramamento, o gerente, que estava envolvido, e até aquele cidadão, que comete o crime negativo e não fez nada para evitá-lo. Então, temos uma situação aqui no Brasil, onde o ambiente tem menos importância do que outros casos. Provavelmente, pelo índice de criminalidade que nós temos, na sociedade brasileira, o ambiente é relegado. Tanto que, se nós analisarmos a tipificação penal dos crimes ambientais, nenhum deles ultrapassa quatro anos. A maioria deles chega ao Juizado Especial, onde são feitas transações. Então, as pessoas, de fato, não são punidas de uma maneira eficaz. Por isso que não há receio de fazer essa contaminação ambiental. Digo contaminação, mas, na verdade, houve poluição, porque afetou a sociedade, afetou a saúde. Houve um estado crítico de contaminação ambiental, que nós chamamos de poluição. E esse depósito pode ficar aí anos, anos, décadas, séculos? Ele, com certeza, já destruiu fauna e flora. Não adianta eu analisar o aquífero agora, porque esse aquífero é dinâmico. Isso já se depositou em outro local. Nós já tivemos contaminação do ar atmosférico, que o nosso município não mede. Nós não temos uma mensuração eficaz da contaminação do ar. E o que é medido não são essas substâncias voláteis, que, porventura, foram remanadas e vaporizadas com esse turbilionamento do aquífero. E, com certeza, várias pessoas tiveram algum problema. Eu costumo falar, me perdoe, eu vou fazer uma analogia infantil, tá? Quando se faz um xixi numa cachoeira, faz-se uma degradação. Se essa pessoa estiver doente, quem fez xixi, a comunidade que beber dessa água, um pouco depois, né? É, porque ele vai seguindo, né? E ela se contaminar, ela ficar doente, hepatite, uma diarreia, por exemplo, isso nós teremos uma poluição. Quantas pessoas não se contaminaram com esse hierosene que foi lançado? Um outro exemplo que é bom citar, para poder fazer um paralelo dessa contaminação e dos efeitos. Muitas pessoas, muitos lavradores, que mexem com poluentes, com defensivos agrícolas, eles vêm a óbito e a causa mortes é cirrhosa hepática. Os defensivos agrícolas, vou fazer o paralelo, tá? Os defensivos agrícolas, eles causam problemas neurológicos e problemas no fígado. O depressivo, mais barato que há, é o álcool. Ele começa com ingesta de álcool. Então, ele vem a óbito por esse motivo e não pelo defensivo. Ora, as pessoas que consumiram essa água, as pessoas que se banham no local, ou que de alguma forma aproveitam desse aquífero, devem ter tido doenças que eles não associaram a essa contaminação, a essa poluição ambiental. Então, dizer que já saiu dali, saiu pontualmente. Aonde foi parar? Qual solo contaminou? Qual verdura alimentou a quem? Quem ficou doente? Quem veio a óbito que não se observou como causa mortes essa contaminação? Não estou sendo alarmista, nós não temos provas. É até o ciclo natural, né? Do que acontece. Sim. Então, não adianta dizer que não tem responsabilidade, que recuperou. O dano foi feito e a empresa tem que ser responsabilizada. E o artigo 3º, no caso, empresa, veja, todas as envolvidas. O artigo 3º da 9.605 é muito claro ao tipificar também a pessoa jurídica para a reparação do dano ambiental. É claro que ela não pode ser, não pode haver uma restrição de liberdade, mas a indenização pecuniária, sim. Tanto penal quanto a reparação cível. E o Ministério Público tem atuado muito nesse sentido. Que bom, é o que a gente mais espera, né? Que essa atuação efetiva mesmo e que possa ter também junto a isso uma educação maior para todos nós. Apesar de que todo mundo sabe, né? O que não pode fazer? Quem não sabe o que está errado? Em tese, sim. É complicado. Infelizmente, a fiscalização é muito pequena. É muito pequena. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer sempre estar aqui na PUC-TV. Muito obrigada. A quem eu tenho de coração. Obrigada pelo carinho. Eu comecei agora com o Aldo Muro, que é professor de Engenharia Ambiental do IFG. Obrigada por ter vindo.